Uma cerveja inesquecível se faz com uma seleção rigorosa da matéria-prima e amor à arte cervejeira. Assim é a Bacher, a grande cerveja dos mineiros. Com esse mesmo rigor, a Bacher escolhe a dedo onde coloca sua marca de qualidade e sabor. E é por isso que a Bacher escolheu ser a cerveja oficial da Feira do Doce Mineiro.